Olá pessoal, eu sou a Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar do agave palito. Se você gostou do vídeo, deixe aquela curtida, comente, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. E agora, vem comigo! A agave geminiflora é uma planta suculenta, pertence à família Agavaceae, nativa do México, perene. O agave palito tem folhas verdes escuras, fibrosas, longas, finas, flexíveis, bem juntas umas das outras, com espinhos nas extremidades. Em suas margens, existem filamentos brancos bastante ornamentais. Cultivada a pleno sol, as folhas crescem, rígidas e retas. E a meia sombra, suas folhas se tornam flácidas e pendentes, perdendo o efeito que forma uma roseta densa e simétrica. Tem um crescimento lento, de caule muito curto e não dá frutos e só floresce uma vez. E quando isso acontece, a planta morre. As flores surgem com 10, 15 anos de idade. Chegam até 4 metros de altura e surgem do centro da planta com flores amarelas que são seguidas por brotos. Se a planta for atingida pelo frio, a folhagem adquire um tom avermelhado. Não tolera geadas. É uma planta rústica, não muito exigente quanto ao solo, mas gosta de um solo bem drenável e rico em matéria orgânica. Solo encharcado favorece o apodrecimento das raízes. A duta, tolera a seca, mas fica melhor se tiver regas regulares durante o verão. Geralmente, é livre de pragas e doenças. Pode ser cultivada em vasos e canteiros. Multiplica-se por brotos que brotam no caule das hastes florais. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam e se inscreveram no canal. Até o próximo vídeo!